Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje estou aqui com o meu carrinho, mano, eu achei ele muito topzera, com o Hexed, com a roda de S. E mano, gostei desse kit aqui, eu vou jogar o que? Algumas ranqueadinhas, mano. Então, sem mais enrolação, vamos que vamos! Vamos lá então, encontrou a primeira partida, vamos ver 3x3 solo standard. Ok, vamos que vamos! Tem metade de PC e metade de console. Ô louco, vai ser PC versus console. Vamos lá, hein, PC versus console, quem ganha? Eu tô torcendo pro time do PC, né? Obviamente. Bom, vou aqui no boost do lado, já garanti meu boostzinho, o cara do meu time ficou com a bola. Quase. Tá, o cara do meu time vai ir. Então, beleza. Ah, eu achei o cara do meu time ia pegar, mas o outro pegou e foi gol. Meu amigo, trolei, trolei, trolei. Trolei, foi minha culpa. É que eu achei que eu tava posicionado pra chutar, ele tava no lado, aí eu tive que jogar pro canto. Mas de boa. Vamos lá. Na bola. Ok. Ah, errei. Errei o segundo toquezinho. Ó, olha o gol, olha o gol. Olho, ô louco, aí sim, hein. Aí sim. Tá dando uma subida de ping, né? Mas, é claro, estou na gringa. Nice gol, mas ó, já empatamos, né? Não deu nem tempo dos caras comemorar o gol. Empatamos. Ah, eu tô dando umas travadinhas mais do que o normal, até. Olho, ô louco. Vai, vai. Vai lá, então. Ok, ok. Vamos tirar pro lado. Ó, quase tirei do cara. Boa time. Nice, nice, nice. Isso aí, mano. Tirar desse canto ali, que esse canto é chato, né? Gol. Uh, gol. Que? Gol. Nice. Meu Deus, eu só tô olhando nessa partida. Só tô olhando. E, tipo, trolando pros caras... Trolando na hora dos gols, né? Tipo, olha, tá 2x1, dois gols do meu teammate. E o gol dos caras foi culpa minha. Então, beleza. Eu sou tipo aquele cara que ninguém quer ter no time, tá ligado? Nossa, mano. A bola também vem. Tem como. Tirar aqui. Ah, o cara foi. Ok. O cara do meu time. Eu tentei dar uma bicicleta agora, só pra atirar do cara, mas ele acabou que nem veio. Vai lá, time, gente. Toda a tua. Boa. O cara chutou. Vai lá. Ok, ok, ok. Tá, tem um cara do meu time que deu pra ver que o cara, tipo, não sai do ataque, mano. Que é aquele maluco ali. Ok. Os caras nem foram. Eu fui subir e tentar bloquear, mano. Os caras acabaram que nem indo na bola. Ó, mano. Esse breakout tá sempre aí, velho. O cara não sai do ataque, literalmente. Eu não gosto de jogar com um player assim, mano. Porque, sei lá. Eu prefiro o jogador mais defensivo do que ofensivo. Defensivo, pelo menos, de não tomar gol. Ok. Pelo visto, só eu que não faço gol. Ó, eu toco na bola e é gol dos caras, tá ligado? Simplesmente isso, mano. Tipo, ó. Eu chutei e o cara defendeu e sobrou pro cara fazer o gol. Ó, eu vou tomar cuidado com aquele cara do meu time. Porque ele é full ataque, mano. Eu realmente não gosto de jogador assim, então... Tem que ficar mais na defesa. E eu não sou muito mano de defesa também, né? Então é tudo que... Tudo ajuda, né? Pra... Pra dar merda. Boa. Quase. Vai lá. Quase, quase. Ah, não chutei bem não, hein? Não chutei bem não, hein? O cara tirou... Ai, foi mal. Eu fui até desear dele pulando, mas... Não deu muito certo. O bagulho vai subir? Ah... Ah, não. Não creio que não foi gol isso. Vou voltar. Nosso time tá bem, mano. É só... Encaixar na hora do chute. Eu, principalmente, né? Tipo, eu chuto e não faço gol, né? Padrão já. Ficar no meu time. Boa. Vai lá, vai lá. Boa, boa. Ah, aquele chutinho mal feito, né? Vim aqui. Nossa, mano. Tipo, eu dei... Nossa, o cara tá com 600 de hate. Tipo, não é muito... Nossa, não é nada. Ah, acho que 600 é unranked, né? Por isso. Aí não... Não, na real... Ah, sei lá. Sei lá. Não sei, não sei. Meu Deus, o cara tá bravíssimo. Nossa, mano. O cara deu um toque bom ali. O cara deu um belo toque. Vai lá, time. Ih, fodeu. Toquei. O cara no meu time tirou. Ih, agora atira, hein? Só tem boost que eu tô ligado. Nossa, mano. Olha essa confusão. Vai lá. Meu Deus. Ah, não ganhei o bloco. Isso é ruim, isso é ruim. Boa. Agora é a tua. Ah, o outro tá sem boost. Devo ver que ele tá sem boost. Não. Nossa, mano. A bola tá dando uns delays muito estranhos hoje. Mais do que o normal, né? Tipo, já dá delay, mas... Tá dando mais do que o normal. Jogar no meio da área. Tentar, pelo menos. Ok. Voltar aqui. Pegar o boostzinho. Eu tô precisando fazer o meu golzinho, né? Boa. Jogou bem agora. Nice. Não deixa cair, não deixa cair. Vai, vai, vai. Não. Ah, eu vi que ele ia estar no chão já. Ele pulou muito alto. Vai lá, vai lá. Vai, é tua. Aê. Aê, mano. Great pass. Funcionou a jogada do cara. Eu não sei se ele quis dar esse fake, esse misclick. Acho que não, né? Mas, enfim, deu certo. Great pass, great pass. Bom. Fizemos o golzinho aqui, pelo menos. Terminamos aqui e ganhamos a partida. Isso que importa, né? E vamos que vamos, mano. Tô 9 de 10 aqui no 3x3 ranking. Tô quase pegando meu ranking já. Então é isso aí, mano. Vamos aqui procurar a próxima partida. Já, já eu volto. 3x3 standard. Nossa, que bucha, mano. Não. Ah, não. O cara atirou muito bem ali. Nossa, mano. Explodiu o cara. Não vai dar. Vai lá. Boa. É, agora o nível tá um pouco mais acima, né? Tipo, do que... Não, mano. Nossa, deu um delay muito louco. Sorry. Tipo, a bola deu um kick muito estranho na minha visão. Tipo, what? Sei lá. Não. Tudo bem. O cara mandou no problem. Deixa que eu vou na bola. Vamos virar essa partida. Meu negócio é sempre começar perdendo, né? Padrão já. Padrão começar perdendo e tomando um gol por erro meu. É sempre assim. Literalmente. Olha aí, ó. Quase. Opa. O cara vai voar. Nossa, cara... Mano. Boa. Nossa, o cara deu o melhor passe da história do Rocket League ali. Sai. O cara passou mal. Ah, eu tentei jogar, mas tipo... O meu chute nem ia sair muito bem do mesmo jeito. Nice. Que gol. Não foi gol. Ok. Bloquear. Nossa, mano. Que bicicleta. Meu Deus. Se isso entra... Nossa, mano. Que susto que eu tomei. Nossa. Beleza. Não foi gol. Isso que importa. Boa, teammate. Vai lá. Nice. Aquela tirada. Vou vir aqui na bola. Daquela bicuda de respeito. Ah, achei que ia errar. Pudia errar, né? Pudia, né, brother? Uh, quase. Nossa, a gente não fez gol, né? Agora que eu me liguei. Achei que tava um a um. Ai. Quase, quase. Quase deu pra dar o bloco. Voltar aqui rapidão novamente. Vai lá, teammate. Daquela bicuda de respeito. Ah. Quase. Nice. Eu escutei o teammate indo na bola. Daquela segurada, né? Tirar aqui do cara. Ok. Ah, mano. Não entra, velho. Vai, vai. Ai, foi mal. Eu fui frear pra... Mano, tem uns lances que só acontecem comigo, né? Eu vou frear e não... Não dá certo, né? Acabo batendo nele do mesmo jeito. Eu chuto, a bola não entra. Ok. O cara bloqueou. Boa. Fala, teammate. Hum. Tirar pro lado. O Kiki enganou o teammate lindamente ali. Pegar o bush antes do cara. Ok. Nossa, mano. Não, 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 não. Foi muito azar esse lance. A bola quicou perfeitamente pro chão. Eu também me atrapalhei ali, hein? Nossa, o cara fez um gol de bloco, mano. Eu jamais ia fazer isso na minha vida. Mandar o my bad aqui. Porque foi culpa minha também. Os gols sempre é culpa minha, né? Fico meio bolado com isso. Fico meio tristão da vida. Tirar pro lado. Antes que dê merda. Não vai entrar. Ah, eu desisto. Não, 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 não. Mano, os meus chutes não entram, cara. Não é possível. Nice, nice. Olha isso. Eu peguei meio que no reflexo aquele rebote ali. E mesmo assim não entra, né? Bate no travessão e fica na linha. Tu tá maluco? Tu tá maluco? O cara do meu time cruzou, velho. Vai, vai, vai. Sem bush. Nice pinch. Bate no cara? Ah, não. Ele bateu em mim. Meu Deus. Eu sou muito lazarento. Na moral, quando eu vou tentar fazer uma play diferenciada. Tipo, chutar no cara. E ele acaba me chutando porque eu vou seco nele. Uh, quase deu certo. Vamos lá, dá pra empatar. Nossa, dá pra empatar. Ó, não dá mais. Agora não dá mais. Achei que ele ia passar no meio. O cara tentou fazer uma play solo ali. Não que foi errado, né? Mas... Ok, GG. Perdemos aqui a segunda partida. Mas tudo bem, né? Deu pra fazer duas partidas bem bacanas aqui. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Ganhei mais três. Eu louco, mano. Aí sim, hein? E uma florzinha, né? Só pra ficar bonitinho. Mano, enfim. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like. Porque não custa nada. E me ajuda muito, beleza? Esse vídeo aqui foi uma vitória, uma derrota. Mas tá 50%, né? Tá valendo. Enfim, mano. Esse é o mesmo próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu, folôs. E eu fui.